O tempo cria memórias, da chegada até a partida Na Ux as tuas histórias vão ficar pra sempre na vida Ux é mais que aprender, Ux é mais que ensinar Ux é lugar de viver, é o teu futuro pra conquistar Vestibular da Ux, tua escolha, teu futuro, teu lugar Vestibular da Ux, tua escolha, teu futuro, teu futuro, teu futuro